Olá a todos, amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1. Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1. Nós vamos para um treino livre e qualificação aqui no F1 Manager. Se você gosta da série de vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal do Manager, e se joga o game, comenta aí embaixo, deixe seu like e se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Bom, estamos com a equipe da Aston Martin, fizemos ali o treino livre 1 e 2, em tempo seco, agora vai ter uma chuva pesada e provavelmente no Qualy também. Então vamos ter que fazer um ajuste de carro agora, sem muita delonga, vamos só testar os carros pesados ali na pista, para ver o equilíbrio do carro, para ver se os pilotos vão reclamar de alguma coisa, e depois vamos ali para a sessão de qualificação, qualificação que deve ser na chuva também, bora lá. Não veio chuva. Era a previsão de chuva no TL3 e Qualy, não veio chuva. Era a previsão ontem. Então não veio chuva, isso é importante para a gente, já ainda vai poder reconfigurar o carro aqui. O Lance Strom, a gente já trabalhou ele com o médio, mas tem um médio guardado para corrida, que será usado só um médio para corrida. Vamos agora fazer um novo teste de extint de macio, para carro pesado agora, um plano aí de 17 voltas, que vai ser o extint de macio. Mas a gente vai colocar, deixa eu ver aqui, quantas voltas são GP mesmo. Vamos configurar aqui. Não, opa, bobagem aqui, bobagem aqui. Detalhes da pista. Bom, são 58 voltas, a gente pode colocar aí para 58 voltas um carro pesado e macio, para ver o comportamento dele. É importante agora, para a gente ver esse ajuste do carro aí, bem pesado agora. E depois no finalzinho, a gente faz ali para o Qualy. O horetempo restante é, precisa usar o composto do pneu com pelo menos 58 voltas de uso restantes. Ah, então eu não posso usar o carro totalmente pesado, será? É, eu não posso. Então, será que vamos fazer 17 voltas mesmo, então. Vamos fazer 17 voltas mesmo. É, pode fazer até por 35 voltas, 38. Bom, vamos fazer então, o extint aqui de 20 voltas, que seria o limite. A gente usaria esse composto. Peças do carro, não vamos substituir nada. Ajuste do carro, está quase tudo no jeito aqui. O Stroll ainda está sem confiança. Ele estava ótimo. O Stroll ainda está com problema com acerto. Vamos tentando achar aqui. Agora, o Alonso, parece que está com um carro muito bom e confiante. Olha, eu fui para a direita e não deu certo ali, na parte de curvas. Aquele negócio, ganhando uma coisa e perdendo a outra, né? Tá bom. Acho que agora pode ficar o ideal de curvas, né? Aqui deixa fora, aqui deixa no limite de fora. É, não dá para mexer muita coisa aqui, não. Tem um carro bom para a reta mesmo do Alonso. Vamos ao extint de pneu médio para o Alonso, com pneu, porque pode ser que o Alonso faça uma estratégia diferente do Stroll. E o plano para 20 voltas. Vamos lá. O plano está liberado. É, está verde agora. O Stroll já liberou. Liberado o Stroll. Vamos lá. A temperatura é baixa né, vamos apertar o hit um pouquinho O Alonso está tendo mais superaquecimento com o pneu Médio O Strong atingi só depois de algumas voltas O Alonso está tendo mais superaquecimento com o pneu O Alonso está tendo mais superaquecimento com o pneu O Alonso está tendo mais superaquecimento com o pneu O Alonso está tendo mais superaquecimento com o pneu Melhorou mas ainda está ruim para reto o Strong Muito ruim Não tem muito o que fazer para o Strong Vai ser um carro muito difícil de se defender de posição Olha o que eu posso fazer aqui Aumentar a asa traseira dele Incrível que pareça, aumentando a asa traseira Para o carro ter um rendimento melhor E agora a gente vai para o plano do intermediário Intermediário E vamos colocar o carro para trabalhar aí Cinco voltas só para ver o comportamento desse carro na chuva O Alonso está configurando O Alonso está parando O Alonso traz o que para a gente? Informação O carro está no jeito para o Alonso O Alonso está no jeito Vou colocar mais voltas aqui Para o Alonso E vamos para a pista Última sessão Porque depois vamos para o Qualy A condição de pista mudou para a úmida E aí a gente tenta o instinto final ali Só o composto Não mexe nada no carro Carro leve para ver como é que fica o carro para a Qualy Em chuva Libera o Alonso Vai dez voltas Libera o Stroll O Mercedes conclui agora 80% ainda chuva Levando de boa Uma chuva leve, né? E os tempos agora na chuva Como é que estão? Está fazendo um 19% não 95% Aqui é a última volta Histórico de voltas Vamos usar o leque A subiu para 23% 22% A volta dele Alonso está com 25% A nossa volta porque está bem pesada também, né? Alçãs 25% 23% Norris 22% Overstappen A galera já está fazendo 25% já também Vamos guardar esse finalzinho distinto Histórico de pneus Quatro Voltas O Alonso tem cinco Record daqui a pouco O Stroll recorde mais cedo O Stroll recorde agora Quando você pode Poder nos dar feedback de pneus Tract state Olha a pista mudou para seca É, mas se mudou para seca Então vamos para um Extint de pneus secos mesmo Carro leve Embora Alonso Vem para a box Não foi direto? Foi direto Foi direto Quanto tempo a gente tem? Ótimo O Stroll melhorou Bom, já estamos É, mas mexeu com os outros ali Não deu muito certo não Vem até que se isso mesmo estou Pneu macio Carro leve Cinco voltas Tá bom Pneu macio Cinco voltas Carro leve O ajuste do carro Do Alonso Tá bom Vamos para a pista Vamos para a pista Vamos para a pista Primeiro Ela está um pouco molhada Volta para o box de novo Volta para o box de novo Ok, box de novo Vamos intermediar de novo Libera e libera Estranho Estranho O que aconteceu? O que aconteceu? O que é o Tsunoda? Pô, o Stroll quebrou o carro de novo Transmissão Está com problema de transmissão Vou ter que trocar câmbio Ele pode tomar punição de grit Volta Stroll A missão do Stroll já abri no bico Deixa eu ver se eu consigo trocar Está tudo bem Mas eu vou pedir para trocar Ele não vai mais para a pista Só a Alonso na pista Trinta e poucos por cento Está com a condição crítica Ali do câmbio do Stroll Vamos ver se seja isso Que ele estava com tão mau desempenho No GP de Jeddah Isso não vai dar tempo De ele reconfigurar todo o carro Vamos ver se troca De uma sessão para outra Ou eu tenho que trocar na outra E aí a gente vai para o Qualy Muita chuva Cerra a sessão Todo mundo recolhe Bonitinho Ninguém treina a largada Pode se dar bem no Qualy Como pode se dar muito mal Mas na corrida Talvez seja um carro bom Cinco décimos A diferença do Pérez Que pôs o macio Olha Pouca confiança para o Stroll Estou quase substituindo pelo Drogo A gente Stroll com muita dificuldade Nessa próxima corrida Eu vou fazer uma estratégia conservadora Para ele Nada de agressividade Para o Stroll Não conseguimos desenvolver Um carro bom para o Stroll Vamos lá para o Qualy Provavelmente ele não vai entrar na Q3 É uma luta que ninguém quer perder Vamos ver a condição da pista Rápido Olha o Nick aí Foi demitido O que não sai da minha cabeça Foi a velocidade da pilotagem No trem no livro Não foi muito rápido Mas isso foi culpa da pilotagem Do carro Dos testes da equipe Não sabemos E vamos ter que ver O que acontece na classificatória É isso aí amigo Vamos seguir com o trem no classificatório Boa situação De chuva pesada Nesse sábado Chuva moderada Pneus intermediários Vamos ver agora O que vai dar Primeira coisa Ajuste do carro O que vai dar Bom Vamos Vamos Pequeno ajuste do carro dinâmico Aqui no Stroll Vamos Poços intermediários A nossa está com o carro no jeito Vamos embora Pensando que é um Pista seca Cinco minutos Chuva DRS ativado Opa Então vai de macio Opa 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 E o que a gente faz de pista seca Primeiro teste e volta para o box O tráfego do Alonso dá uma tirada aí Dória está fazendo roxo Alonso está fazendo roxo Alonso está sendo muito atrapalhado ali Dória está sozinha e o Piaço está atrapalhando Alonso Alonso vai fazendo as voltas rápidas e o Stroll está fazendo também as melhores Dele Os caras estão com muita dificuldade com o Pia Intermediário Parece Arriscamos e acho que deu certo Alonso e Stroll na frente Boa Boa Os caras estão colocando o intermediário e tentando melhorar o tempo depois Mas o Gasly está colocando o O intermediário fez bom tempo Vamos levar esses vozes O Stroll se deu muito mal A condição mudou para úmida Mas a gente está em nono ainda Pedeira amarela Se o carro da Romeo está com problema Carro na parede O Alonso mesmo com o tráfego deu certo Para o Stroll não O Stroll que estava com tráfego Ou não era o Alonso Olha Calma aí Não tem muito o que fazer Será que o Stroll entra? Acho que entra Os caras fizeram 23 e 24 Olha Com o intermediário Se alguém vai melhorar o tempo Vamos ver Volta para os boxes Se alguém melhorar o tempo a gente sai Ninguém melhora mais Era importante o Stroll entrar aí Nessa sessão Olha Ninguém está melhorando o tempo 8 minutos Opa Pista mudou para seca Aí Aí azedou Vamos de novo Você Vamos de novo Troca o pneu Deixa eu ver se vai ter ajuste de setup Acho que não pode mais O Stroll está com carro bom Acho que agora encontramos aí uma condição para o Stroll O Alonso também está com carro bom Vamos lá Vamos fazer mais um instint Espera mais um pouquinho Se a pista vai secar O Stroll não está dentro não Vamos ver se vai melhorar o tempo Primeiro que melhorar o tempo Primeiro que melhorar o tempo a gente sai O Stroll vai começar a cair muito ali Está em décimo O Hamilton fechando volta Jornando Norris Fora da pista ainda Ninguém melhorando o tempo 4 minutos 5 minutos 5 minutos Isso ainda está em secas 5 minutos Doيت O Stroll fez o melhor tempo Agora é a saída Todo mundo sai Sai Vamos ver o que que dá Não ajuda o outro agora Tem melhor de tempo Tem melhor helped Quarto Alonso, Magnussen, olha os caras melhorando muito tempo, entramos, caramba entramos no finalzinho, quinto e sétimo Tudo certo então, a gente entrou, aqui o Sainz quase caindo Tudo bem Alonso, tudo certo Tudo bem Alonso, tudo certo Tudo bem Alonso, tudo certo Você pode voltar agora e ter uma chamada Copy Foi no limite, décimo, décimo segundo, os caras conseguiram melhorar no finalzinho, dois da Ferrari, foi show, tamo no Q2 É tensa mano, ficar de olho aqui na condição da pista Vamos que vamos Um 18 leque, a gente foi andar só na casa de um 19, a gente não vai conseguir menos que isso não Deixa eu ver como é que está a condição de pista agora É, vamos ver se a gente vai para o Q3 que está difícil A gente, a parte de reta está muito ruim de Stroll Deixar onde estava Deixar onde está mesmo Composto Pegar mais um macio usado Composto Macio usado Acho que a pista está ok Quase 4 horas 2, vamos lá Como é que está a pista? Não, está úmida Vai ser de intermediário mesmo O finalzinho vai ser tenso, hein? Vamos lá Liberar o 1 E liberar o Alonso por último Instalível para Alonso Estranho ainda está bem ali, perto do Gasly Ainda é o P1 Voltar o P1 Beleza E já bateu o tempo dele Vai cair bastante o Stroll Ainda mais voltas, hein? Que intermediário, sei não Temperatura 97, tá bom Temperatura 98, tá bom O que o Alonso vai inventar? P7 Aperto a chuva para 85 Alonso Tá preocupado Ok, cool Charging na linha Charging na linha Tá com cara que a chuva tá apertando, viu? Copy Cara, eu vou ter que sair E dar duas voltas com esse pneu intermediário Vamos aqui, plano Uma, duas voltas Vai entrar nessa brincadeira aí Porque não dá pra saber se a pista vai piorar e vai diminuir Vai piorar Olha, melhorar Duas Williams fora Gasly No The Hook Enquanto a gente tá com os dois carros da Aston dentro Duas Red Bull Duas Serraris Duas Mercedes Uma Haas e uma Alpine Vamos ver aqui A galera tá esperando A gente vai esperar um pouquinho também O Alonso ainda não voltou Fox Sai no leque A chuva tá apertando, ó 3,03mm Tá apertando a chuva Acho que ninguém baixa mais tempo, não Vou tentar dar mais volta na pista Vamos fazer o teste Stroll tá em terceiro Vai primeiro, Stroll Agora o Alonso eu vou mexer Pneus Intermediário novo Plano de duas voltas Vai você Stroll Primeiro que faltou 8 minutos Eu vou ver se eu vou pro desempenho Abre e volta Depois do Logan Sargent Não tá fazendo tempo amarelo A pista tá piorando Tá piorando a chuva Sai Alonso Sai que azedor Azedor pra Alonso P3 Stroll Alonso Alonso Estão pra molhada Tá molhada Tá pior a chuva Pode ser que ninguém melhore o tempo Isso é bom pra nós 4mm Tá subindo ainda Ninguém sai Olha o leque colocando o pneu azul É, a gente entrou Entrou na sorte Calma Alonso Calma Não melhorou Não ficou nas condições boas Vamos pro Q3 Tenso Quali com chuva Terceiro Lance Stroll Lance Stroll de Quali Vem por muito melhor Que Alonso Corrida Alonso sobra Q3 chuva pesada Agora hein Vamos já deixar Os pneus azuis Aqui Stroll Pneus azuis Pro Alonso Também Que é chuva pesada Agora Vamos ver aqui Q3 Tenso Aqui na Austrália Obrigado você que deixou o like Com a gente Na transmissão Para a úmida Opa DS ativado Então vamos Intermediário Inventa não Dando mais Classificatório Se aplica Tá valendo No mood intermediário Pista ainda Tá piorando Pista tá piorando Vamos pra pista Pra pista Que a pista tá piorando Vamos dois juntos O Alonso já tá Tá muito mal Stroll Polio Opa Que isso rapaz O carro do Stroll Que tá ruim de reta Na chuva Tá sobrando Menino Stroll Alonso também Cravou agora É nóis mano PMP2 Brugando Quanto Tensite final Agora Pro box Vai dar tempo Devo pro box 4x33 Vamos lá Plano Uma volta Zero voltas A gente conseguiu Dar mais volta Deu certo Deu certo Vai pra pista Stroll Plano Uma volta Alonso Stroll primeiro E Alonso depois Olha a pista melhorando pra caramba Pode mudar pra seca agora Acho que não muda não, não dá tempo Três minutos Vai Stroll Você tem um piloto de volta rápido a sair Olha os espelhos e tenha cuidado Se liga Stroll Agora é a hora Segura que o Alonso vai no finalzinho Está secando a pista Vai mudar a squally Mudou pra seco Dá pra riscar, acho que ainda não Caramba Então vai o Alonso arriscar o macio Vamos ver o que que dá Qualquer coisa eu tenho o Alonso Stroll já está com o intermediário na pista Olha, já está sofrendo o Stroll Não dá tempo de voltar e abrir não Olha se eu colocar o carro dele Vamos parar Zedou pro Stroll Sai muito cedo com ele Chama o carro Não vai dar tempo Ele vai recolher e não vai dar tempo de abrir e volta Dois minutos e pouco Ele está aqui O Alonso vai de macio Finalzinho de quali Olha, um milímetro só De água Vamos ver Vamos ver O que que o menino Stroll vai fazer com esse carro aí Ou se ele vai sofrer muito com esse intermediário Porque está todo mundo em intermediário Pérez faz a pole com 94% Só tem um pneu usado Magnussen E o Alonso Libera Ah, não vai dar tempo Esqueci de liberar Alonso Esqueci de liberar Alonso Fiz uma bobagem Aí o cara atrapalhou aqui, mano Deu ruim pra nós P7 Rápido, que é legal A bolsa, a bolsa A bolsa Não conseguiu abrir volta Alonso 30 segundos Alonso Um spray ainda Não abriu Não abriu, Alonso Deu ruim Vai ficar com o que tem ali Não na posição Fizemos uma bobagem agora Pelo amor Os caras botaram intermediário Deu pra levar Te inventou com o macio E eu demorei pra sair com a luz O pessoal se deu muito mal também Deu ruim, Alonso Pode xingar E é isso aí Vamos esperar agora a corrida, né Classificação aí Vamos esperar a corrida Realmente o quali com chuva Bem emocionante aí Muitas alternâncias Entre os carros Estamos numa condição Agora só de vencer Praticamente o Kevin Magnussi Aqui E as Alpine E Alpine do Ocon Não deixar o Gasly E o Albon chegar E é isso que a gente tem pra hoje Vistei alguém com punição de grid Vamos pra corrida Daqui a pouco a gente volta, galera Mais vídeo aqui no canal Tchau Tchau